Olá pessoal, Tony Rodrigues, além da notícia. Desde que publiquei o vídeo sobre a tentativa de assalto de que fomos vítimas, eu e meus familiares, na sexta-feira, 18 de fevereiro, em autos, que tenho recebido inúmeras manifestações de solidariedade. Pelo telefone, pelo WhatsApp, os amigos e familiares alertam que precisamos ficar antenados o tempo inteiro. Isso, em grande parte, por conta da minha atuação como jornalista independente. O Piauí não é um estado para amadores. Tivemos inúmeros assassinatos de jornalistas e autoridades políticas ao longo do tempo. E a grande maioria dos casos permanece até hoje, sem qualquer punição. No meu caso, quero acreditar que tenha sido apenas uma tentativa de assalto mal sucedida. Corremos um risco muito grande, porque ninguém sabe como esse tipo de coisa termina. Geralmente, os bandidos utilizam armas de fogo e não sabem fazer o manuseio adequado. De modo que qualquer vacilo pode resultar num disparo fatal. Alguns amigos dizem que fui seguido, que há pessoas influentes, poderosas, interessadas na minha eliminação física. Já sofri ameaças por diversas vezes. Já sofri, inclusive, sequestro, perseguição no emprego, assédio moral, demissões diversas, assédio judicial. Tudo por conta da minha conduta jornalística. Talvez tenha sido, de fato, uma tentativa de homicídio e fomos abençoados em conseguir escapar sem qualquer dano. Sabemos que o futuro a Deus pertence. Um coronel da Polícia Militar do Piauí, que acompanha meu trabalho com muito interesse e admiração, me escreveu a seguinte mensagem. Boa noite, Tony Rodrigues. Permita-me emprestar minhas impressões sobre os meliantes que o abordaram. Não se trata de assalto. Indica que são pessoas que já o estavam monitorando, que o acompanharam até o local da abordagem. Que não deram curso à abordagem por não o terem reconhecido com segurança. Que o meliante que o abordou ficou lamentando com as mãos na cabeça em face dos outros dois, na moto, não terem parado. Desculpe fazer estas considerações, mas o momento é de tensão e, por esta razão, carece, da sua parte, adotar providências e cuidados especiais com a sua segurança pessoal e de familiares. Desculpe mais uma vez. Eu agradeço ao distinto oficial. Trata-se de um especialista em segurança pública, mas que providências especiais eu poderia adotar? Já estive sob ameaça em oportunidades anteriores. Encaminhei pedido de proteção às autoridades e fui negligenciado. Já sofri um atentado em minha residência e na delegacia de polícia de autos, por ocasião da tentativa de registro de queixa, nos disseram que não havia sequer papel para imprimir a documentação necessária. Um outro amigo, Manuel Andrade, residente em Teresina, mandou a seguinte mensagem pelo WhatsApp. Aspas. O assaltante que desceu da moto estava com um revólver no bolso direito da bermuda. É o que se pode depreender da análise apurada das imagens que aparecem no meu vídeo sobre o caso. Eu evito repostá-lo agora para não agredir as políticas do YouTube. Mesmo que se trate de um manifesto desesperado em razão da situação de completa insegurança, aqui estamos submetidos aqui no Piauí. Estado que apresenta nacionalmente, nós apresentamos aqui no canal os indicadores, os maiores índices de crescimento da violência e do crime. Devo dizer que se me acontecer alguma coisa, a mim ou qualquer dos meus, todos sabem de há muito quem me persegue, quem me retirou dos empregos na mídia piauiense, quem comprou os donos de rádios, jornais e emissoras de televisão para me demitir, para não me contratar, quem me assediou judicialmente com inúmeros processos, sem qualquer significado ou razão, motivo pelo que todos foram arquivados. Essa pessoa, de fato, tem muito poder e dissimulação, mas ninguém pode mais do que a nossa fé em Deus. E é com ela que seguiremos em frente. Obrigado e vamos adiante. Tony Rodrigues, Além da Notícia.